Olá, numa produção da TV Unifev, afiliada à TV Brasil, está no ar mais um programa coletiva. No último dia 28 de agosto foi comemorado o Dia dos Bancários, para falar um pouco mais sobre a profissão e, claro, os desafios neste período difícil para a economia, recebemos aqui hoje em nossos estúdios o presidente do Sindicato dos Bancários de Votuporanga e Região, Márcio Henrique Chaves. Formado em Administração de Empresas e atualmente licenciado como gerente do Banco Santander Van Gogh, Márcio representa a categoria no Conselho de Curadores da Fundação Educacional de Votuporanga. Márcio, muito obrigada pela sua presença aqui em nossos estúdios. Obrigado a vocês e eu que agradeço a receptividade aqui de vocês. Tá certo. Aqui ao meu lado o Ender Rodrigues, chefe de jornalismo do TVU Jornal Segunda Edição. Estamos neste momento num ambiente controlado e mantendo o distanciamento recomendado, por isso, neste momento apenas, não estamos fazendo uso das máscaras. Bom, Márcio, tivemos na última semana, então, o Dia dos Bancários. Nos últimos anos, quais principais fatos marcaram a carreira das pessoas que trabalham nessa área? Os fatos positivos, vamos dizer assim. E o que vocês têm a comemorar? Sim, nós temos a comemorar a renovação nossa, principal do nosso acordo coletivo, que renovou-se para mais dois anos. Ele pararia, não teria mais valor a dia 1º de setembro se nós não renovássemos. Então, não teve a outra atividade também, foi vetado pelo governo federal outra atividade, que daria um período a mais para a gente negociação. Mas, graças a Deus, foi tudo resolvido. Márcio, foram 14 rodadas de negociação entre os trabalhadores da classe e também a FENABAN. Como que o sindicato atuou? Qual foi o papel de fato do sindicato nesse processo todo? Olha, Wender, nessa campanha foi dura, porque foi tudo como está sendo, né? É tudo por videoconferência, então não tem o tete-a-tete ali, aquela conversa presencial ali. Então, mas graças a Deus o comando nosso saiu bem, deu tudo certo, renovou todas as clausas econômicas dos bancários. Teve um aumento, não tão significativo, mas teve um aumento sim. Diante da atual situação que o país vem vivendo, só de não perder o emprego e não perder os direitos que os bancários têm hoje, é super importância ter feito a renovação. E lembrando vocês o seguinte, que o bancário renovou para mais dois anos o acordo coletivo. Então, é 2020 e 2021. O próximo vencimento do acordo coletivo é 31 de agosto de 2022. E aí, quais foram os maiores empecilhos nesta negociação, na sua visão, Marcio? Olha, o maior empecilho nessa negociação foi que quando nós apresentamos a nossa reivindicação, que foi protocolada dia 23 de julho, começou-se a negociação dia 3 de agosto. Os banqueiros chegou, a FENABAN chegou e falou, não tem jeito de dar nada e querer retirar nossos direitos. Ali, acordado há muito tempo já. Então, isso aí eu falo que a vitória maior foi nós ter recuperado todos os direitos nossos e junto com o aumento ainda. Isso daí foi um grande avanço para nós. Quais foram essas principais reivindicações de vocês, Marcio? Explica para o pessoal que está em casa. Olha, nós pedimos lá aumento real de salário, porque nós sabemos que os bancos têm lucro. Diante da pandemia, mesmo diante da pandemia, eles foram os serviços essenciais ao público. Então, eles tiveram lucro. Reduziram? Reduziram. Mas tiveram lucro. Tivemos a maior, uma das maiores, assim, que eu posso dizer para vocês que foi uma valiosa para nós, foi aumento, manteve a PLR, que é a participação no lucro, a décima terceira cesta de alimentação nossa, que é o vale-refeição, vale-alimentação. E o que trouxe mais problema para nós foi o tal do home office. Uma nova realidade. Uma nova realidade que na qual nós acordamos ali e está na convenção coletiva nosso trabalho agora, regularizado. Marcio, tudo isso que vocês trataram, ele diz respeito aos trabalhadores dos bancos, tanto privados quanto públicos também, né? Os bancos públicos que a gente tem hoje, Caixa? Caixa Federal e Banco do Brasil. E Banco do Brasil. Isso daí, eles têm um acordo separado, mas eles têm um acordo da FENABAN, que eles participam da mesa de negociação com a gente, que nós defendemos eles ali. Tá certo. E, Marcio, falando então do home office, como foram essas tratativas? E como está o esquema hoje? Grande parte está em home office ou presencial? Como é que está isso entre os bancários? Sim, dentro do banco público, eu vou dizer pelo Banco do Brasil, tem bastante gente em home office. Os home offices são aquelas pessoas que são mais críticos ao problema do Covid. Que estão, talvez, no grupo de risco, né? São pessoas do grupo de risco. Banco privado também tem alguns, que são as pessoas gestantes, são os grupos de risco. Só que os bancos pensam lá na frente, eles pensam cinco vezes, anos, lá na frente, eles pensam. Então, isso aí já é uma tendência que veio para ficar. Não tem como. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Você acha que mesmo depois da pandemia, o pessoal vai continuar, muitos vão continuar em home office? Sim. Porque deu certo? Alguns bancos deram certo, sim. Porque eles aí reduzem custos para os bancos. Tem o, que é o teletrabalho, que é o home office, tem a vantagem da pessoa ficar em casa. Mas com isso também foi acordado algumas coisas lá dentro da convenção nossa coletiva, que tem que também acertar os pontos. Uma mesa, um computador e assim por diante. A própria segurança dos dados também deve ser uma preocupação. Exatamente. Isso daí é a coisa mais importante. Porque nós sabemos hoje que tem a lei geral de proteção de dados, tanto do cliente quanto do bancário. Então, isso daí é muito importante não deflagrar e abrir mão para qualquer pessoa. Inclusive, nessas negociações, vocês fizeram alguns pedidos nessa questão home office. Quais foram as principais reivindicações? A principal reivindicação foi manter o salário, não ter redução de salário, que é o mais importante. Porque eles falaram que se você está em casa, você tem como, você está usando poucas coisas do banco. Entendeu? Isso daí não. O nosso comando não aceitou isso aí. Redução de salário e os direitos deles. Então, a convenção foi coletiva para todos. O Márcio, como que tem sido aí mediado junto aos bancos a situação dos trabalhadores e também das trabalhadoras do setor bancário desde o início da pandemia, porque realmente pegou todos de surpresa. É. Infelizmente, isso aí é uma coisa que parou o mundo, não só o nosso país, mas o mundo de uma forma geral. Os bancos começaram, cada banco de imediato começou a ter uma estratégia de atendimento. Uns começaram a atender das 10 às 2, que foi um acordo entre o comando do sindicato e a FENABAN. Depois aí já mudou já. Tem alguns bancos que estão atendendo só o essencial mesmo. Na base nossa, aí tem alguns bancos que só estão atendendo o essencial. E mesmo assim, Wender, e pessoal de casa, mesmo assim a pandemia pegou e o COVID também. Bem, muitos funcionários pegaram a COVID. E aí vocês tiveram que adotar vários protocolos e se adaptando. Como que foi esse processo de atendimento? Sim, o protocolo é que é o mais difícil, porque cada banco tem o seu protocolo. Só que o protocolo, eles mudam do dia a dia. Antigamente, no começo da pandemia, teve um caso de COVID suspeito, fechava a agência naquele dia, higienizava e os funcionários, todos os funcionários, 14 dias em casa, em home office. Hoje não. Hoje a pessoa que teve contato a menos de 2 metros, esse sim, vai para casa e vai ficar em quarentena. Os outros continuam trabalhando. Os outros continuam trabalhando. Mas a higienização da agência tem normal. Mas se você acha que isso tudo adotado, desde o início da pandemia, esses protocolos novos, home office, eles alteraram a qualidade do atendimento ao público? É, a gente vê, a gente, nós do sindicato, analisa sim, porque o atendimento presencial ali é o mais gostoso. Você vai e você já quer a sua resposta na hora. O virtual, não. Você tem que aguardar a pessoa pesquisar, não fala com você na hora. Entendeu? Isso aí pode ser uma coisa que os próprios clientes das agências estão tentando se acostumar ainda. Mas isso pode ter certeza. Muitas coisas do digital veio para ficar. Era justamente sobre isso que eu gostaria de te perguntar. A questão digital, né? Muitos bancos, muitos serviços passaram a ser digitais. Hoje a gente passa aí semana sem precisar ir ao banco, se quiser, não é isso? Só resolvendo tudo pelo celular. E a maioria aderiu a isso mesmo ou vocês ainda sentem uma resistência? Na verdade, isso daí, o serviço digital já vem já há algum tempo que os bancos vêm implementando nas suas agências. Então, em cada banco. Tanto o Itaú, vocês veem o Itaú, veem o Santander, veem o Bradesco, o Banco do Brasil e a Caixa. Alguns com mais coisas no seu mobile, outros com menos. Mas todos os bancos hoje, a tendência é que seja 100% atendimento digital. Você vai na agência só para fazer o comercial, que é um empréstimo, vamos supor, um financiamento imobiliário, que hoje, embora você faz pelo aplicativo, você só vai no banco, na agência para assinar. Então, é uma coisa que veio para ficar assim. Hoje, daqui uns dias, vai ter um negócio que você vai poder sacar o dinheiro ali agora, na hora. Hoje, já tem banco que deposita. Você captura o cheque, manda para o banco, compensou o cheque, você risca o cheque, rasga o cheque e acabou. E agora, no momento da pandemia, que eles pedem esse isolamento social, pedem esse distanciamento entre as pessoas, realmente isso ajuda demais, com certeza contribui. Vixe, com certeza. Só de você não ter o hábito de você ir na agência, naquele monte de pessoas ali, não sabe quem está contaminado, quem não está, isso ajudou demais. Você só vai, que eu estou falando, volto a repetir, vocês só vão na agência para sacar, sacar e depositar. Hoje, tem banco aí que faz depósito das 6 horas da manhã até 10 horas da noite, entra na hora. E antigamente, eu percebi assim, que era difícil você conseguir contato com gerentes, até mesmo com os bancários ali, né? Hoje em dia, muita gente tem o WhatsApp desse gerente, já conversa ali pelo telefone mesmo, já resolve a situação, né? Isso ajudou muito. Isso, é a tecnologia nossa que está avançando cada dia a dia. Marcio, ainda falando de tecnologia, ela está cada vez mais presente e tem interferido nas transações financeiras. E agora surge o termo fintech. Explique para a gente o que ele significa. É um financeiro tecnológico. Isso daí não é um banco físico, porém o próprio nome já fala, financeiro tecnológico. Isso daí é como nós já temos já. Os bancos privados, os públicos, os bancos, bancos mesmo, já tem isso já, que é o mobile, que dá para você pagar a conta, transferência. Você faz tudo pelo mobile. E essas fintechs veio para isso. Só que um custo menor. Isso daí está fazendo com que os bancos também repensem nos seus custos do dia a dia também. As fintechs seriam tipo umas startups? Exato. Que elas seriam direcionadas para o setor financeiro? Isso, só o setor financeiro. E nelas também tem algumas fintechs que dá para você fazer empréstimos, dá para você pagar também. Só que ali é uma coisa assim, que você não tenha o físico, né? Você não sabe quem que é, quem está por trás. Não como um banco privado. Você pega o Itaú, você sabe que ele é brasileiro. Você pega o Santander, o Banco do Brasil, a Caixa Federal, o Bradesco. Estou falando dos que tem aqui em Votoporanga. Tem as cooperativas aqui também, entendeu? Então, quer dizer, são pequenas empresas ou grupos da área de tecnologia que oferecem soluções para a área financeira. Soluções na área financeira, isso mesmo. E uma grande rede aí tem divulgado o aplicativo, né, Márcio? Que promete facilitar todas essas transações pelo celular. Pode nos dizer como que ele vai funcionar de fato, se é nessa linha aí de raciocínio? É, vocês, acho que vocês viram nos comerciais da vida aí, né? Que quando um trem lança, a FEBRABAN queria que antecipasse isso aí. Então, ia antecipar. Isso ia lançar em novembro. Algum banco já entrou na mídia e já se propôs já para fazer o cadastramento ali, quem é cliente. Eu vou te citar o nome que é o Santander. O Santander, que é o nome de Zéia é o Pix. Só que ele colocou SX, o Santander. Até trouxe uma pessoa aí que há muito tempo desaparecida, né? A Atriz Ana Polarosa. Isso, exatamente, entendeu? Então, isso aí agora vai facilitar muito mais ainda. Então, o que o banco quer? Os banqueiros querem que as pessoas não vá dentro da agência. Que façam as coisas tudo pelo aplicativo, porque se torna mais fácil e mais barato para eles o custo. E a ideia é assim, vamos explicar um pouquinho para o pessoal de casa. Mais que um aplicativo de transações bancárias com o seu banco, é um aplicativo que você vai conseguir fazer transações com outros bancos também, né? Com outros bancos, exatamente. É online na hora. Não vai ter aquele... Hoje nós temos o TED, né? Sim. Que demora até de uma, duas horas. Ali não, ali vai ser online. Você transfere, já está na conta do rapaz. Não tem como fazer mais nada. Pagou um boleto, já entrou para a pessoa cedente. Sem taxas, né? É, sem taxas aí. Sem taxas. Então, quer dizer, estou eu e o Ender aqui com o celular, queremos fazer uma transação, uma compra ou uma venda, ele me passa o código dele, a gente faz na hora pelo celular. Exatamente, já faz na hora já. Sem precisar de cheque, cartão. Sem precisar de cheque. A tendência é que os cheques acabem. E o legal, até para os restaurantes também, isso vai ajudar muito. Em vários atendimentos que a gente vai mudar essa realidade agora, né? Sim, exatamente. Empresas, né? Eu já perguntei isso para outros convidados que estiveram aqui no coletivo, é que a pandemia, me parece, ter acelerado uma revolução digital. Quer dizer, ela trouxe mais rápido soluções que talvez demoraria mais para serem colocadas em prática, né? Exatamente. Ela acelerou muito, entendeu? É que nem eu falo. O digital, estava pensando aqui cinco anos. Não, agora. É para hoje. Então, a tecnologia avançou demais. É igual o serviço home office também, que avançou, que se preparava para daqui uns cinco anos, só que veio agora para ficar. Que bom, né? Ajuda muito os nossos consumidores, né? E a economia como um todo, né, Marcio? Mas existe alguma preocupação do sindicato na questão de manutenção dos empregos quando uma tecnologia surge? Qual que é a tua opinião sobre isso? Sim, porque a gente analisa o seguinte, você sabendo que precisa de um funcionário para atender, é sinal que ele não vai ser dispensado. Agora, com a tecnologia, a pessoa resolvendo tudo pela tecnologia, então você fica com o pé meio atrás, né? Devido a pessoa perder o emprego por causa disso. Mas, lógico, nós sabemos que a tecnologia vai avançar cada vez mais. Quem estiver preparado vai ficar. É, e talvez mudanças, né, nas formas de trabalho, né? Exatamente. Entendeu? Antigamente tinha um caixa físico. Os caixas provavelmente vão acabar. Você tem agora só caixas eletrônicos. Só caixas eletrônicos. E você resolve tudo ali, porque você não precisa ir no caixa para pagar um boleto. Sim. Você pode depositar e pagar na hora ali. É a tendência, né? É a tendência. É, o pessoal de casa que nos escuta também, que às vezes não acessou ainda o aplicativo, né, Marcio? Fica aí o apelo para procurarem o gerente de vocês, os atendimentos, para baixar isso no celular, porque facilita a vida mesmo. Exatamente. Cada um procura o seu gerente, seu banco e baixa o aplicativo para resolver tudo por lá. Marcio, e qual que é a avaliação que você faz aí do momento atual da economia diante de tudo isso que nós estamos vivendo? Olha, a economia nossa começou, ela estava melhorando, para nós, do ramo financeiro, ela estava analisando que estava melhorando. Aí veio a pandemia, do modo geral. Alguns setores estão bons, o agronegócio principalmente, expandiu demais o agronegócio. Agora, tem alguns ramos que estão meio para baixo. Existe alguma preocupação quanto à inadimplência, por exemplo, das linhas de crédito? O pessoal que fez alguma linha de crédito lá no início do ano e agora pode encontrar dificuldade? É, aquele microempreendedor que fez uma linha de crédito há um ano atrás, com pagamentos mensais de 36, 48 meses, e agora, diante da pandemia, dependendo do ramo dele, ficou difícil para ele. Vamos citar um exemplo, os bares e restaurantes, são poucos os que estão abertos e vendendo. Não tem a quantidade de pessoas que tinha antigamente. Então, isso daí se torna difícil. Mas, lógico, cada um viu-se de uma maneira. Alguns já saíram procurando outras coisas para fazer também. Se inventando, reinventando, na verdade. Márcio, dentro dessa questão, os bancos adotaram medidas para apoiar esses clientes que tinham feito esse acesso às linhas de crédito, né? E, de forma geral, quais seriam essas principais medidas? E o sindicato entende que elas são suficientes? Isso daí, na verdade, é que o governo liberou uma linha de crédito para cada entidade, né? Cada banco, seja ele público ou privado. E nós, do sindicato, não temos esse conhecimento das linhas de crédito. Porque cada banco adotou uma. Então, isso daí, o sindicato não fica meio a par. Tá, então, se as pessoas estiverem interessadas, elas devem procurar os seus bancos. Exatamente. Quem tiver interesse nessas linhas de crédito que o governo federal soltou para os bancos, esse dinheiro que ele repassou para os bancos, procure o seu gerente e seu banco. Eles reduziram um pouco a taxa também, né, de juros e protelaram um pouco as mensalidades, não foi isso? Isso, eles reduziram um pouco a taxa de juros. Um pouco, né, a taxa de juros e aumentar o prazo. Márcio, diante de tudo isso, você acha, você como atuante aí, como gerente, né, já fez diversos atendimentos, você acha que toda essa pandemia está trazendo um novo olhar para a educação financeira? Tanto nós, pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas. Sim, a reeducação financeira vai ser para todos. As empresas que contrataram o empréstimo lá atrás estão procurando seus devidos bancos e tentando uma renegociação, isso daí. Agora, a pessoa física, ela vai pensar em não gastar, porque teve várias pessoas que perdeu o seu emprego, então ficou difícil nessa parte. É, e dentro dessa questão de perda de emprego, né, pessoas que estão passando por dificuldades, foi anunciado o auxílio emergencial de R$ 600,00 e agora passou a ser de R$ 300,00. Para trabalhadores informais, né, desempregados. Na sua visão, qual a importância desse projeto para reduzir os impactos dessa recessão? E vocês perceberam, os bancários perceberam, maior movimentação financeira provocada pelo auxílio? Sim, o auxílio financeiro foi uma boa, entendeu? Devido para as pessoas que realmente necessitavam. Mas a gente sabe que do interesse total não é só as pessoas que precisavam, sim, tirar, pegar esse auxílio. Muita gente se apropriou disso. Isso daí, acho que o governo deveria reaver, fazer um estudo mais categórico. E no sistema financeiro aumentou, sim. Você vê, faz pela Caixa. A Caixa tinha um horário de atendimento que mudou totalmente seu horário de atendimento por causa do auxílio emergencial. Eu não sei se vocês passaram aqui em Votoporanga, em algum lugar, do dia da Caixa, lá de pagamento emergencial, que dava volta no quarteirão. Isso daí também é a consciência da pessoa também ir naquele momento ali, naquele, não manter o distanciamento, não manter a segurança por causa do Covid. E referente ao cartão de crédito, muitos, a gente acredita que nem consigam pagar o mínimo do cartão, devido a esse novo momento aí da economia. Como ficarão os juros e as condições financeiras para o cidadão? É, isso daí, o cartão de crédito é o juro mais alto que existe no ramo financeiro. Então, se a pessoa não conseguir pagar o mínimo do seu cartão de crédito, ela embola a dívida. E se ela embolou a dívida, procura, não conseguiu pagar o total no primeiro mês, vá até o seu banco, procure o gerente e tenta fazer uma renegociação. É, os juros, eles acontecem a partir do momento que você não paga a primeira fatura, não é isso? Isso, exatamente. Tem o parcelamento automático, mas tem como você antecipar isso, você ir procurar seu gerente. Márcio, por falar em juros, os juros bancários no Brasil, eles são muito altos, né? Infelizmente, nós não percebemos a competitividade de taxas. Esse é ainda um grande problema de endividamento no país? Sim, é o maior problema, porque você pega um juro de um cheque especial de 15% ao mês, ao ano das 160, quase 170%, é muito alto os juros ainda no Brasil. A taxa selic caiu, eu achei que ia reduzir os juros, mas não reduziu tanto não, o quanto que deveria chegar. A gente estava comentando um pouco antes aqui, eu li um artigo que eles dizem que o brasileiro não é endividado, que na verdade que os juros são muito altos no Brasil. Isso, exatamente. E falta essa competitividade também entre os bancos, né? Exatamente, é. Porque um que um coloca, o outro não quer ficar muito longe. Entendeu? Então, eles ficam nessa briga. Ó, meu juros do cheque especial está 15%, vou colocar 14,5% para atrair os clientes. Vocês acham que, pelo tamanho do Brasil, a quantidade de bancos que a gente tem hoje, de marcas, vamos dizer assim, de empresas privadas, são suficientes? A gente não precisaria de mais bancos para ter maior competitividade? É, na verdade está ficando, está se reduzindo a quantidade de bancos privados, em nomes, em renomes, né? E a tendência é ficar só quatro bancos privados no Brasil. A gente está já caminhando por esse lado já. E por que vocês acham que isso está acontecendo? Porque o mercado, um quer comprar o outro. Aqui em Votuporanga tinha Unibanco, HSBC, mercantil, um vai se aprimorando o outro. E isso é ruim, né? Para os clientes, né? Exatamente, não só para os clientes, mas como para os próprios funcionários, né? Márcio, ainda nessa linha de bancos, marcas, a gente tem as cooperativas. Em Votuporanga, nós temos três cooperativas de crédito, né? É um novo caminho aí dos bancos. Como que funciona isso? Sim, a cooperativa, as cooperativas não fazem parte do nosso acordo coletivo de trabalho dos sindicatos. Ela não é negociada na mesa nossa, da FENABAN. Então, eles são apartados, eles são, como diz, são os cooperados que mantêm ela. Mas tem essa opção dos clientes buscarem essas cooperativas ao invés de um banco público ou privado, né? Sim, tem, tem. Aí fica a critério de cada pessoa, entendeu? Buscar onde ela se sentir melhor. E diante desse cenário de incerteza, Márcio, com a necessidade de colocar na mesma balança o bem-estar social e também a economia interna, qual que é a importância dos bancos públicos e o seu fortalecimento? Sim, os bancos públicos aí, como a gente próprio diz, né? O público, atende o público mesmo. Nós vemos, vamos falar da Caixa, porque a Caixa tem um, é um banco público social, que na qual, nessa pandemia aí, ela está trabalhando demais, os funcionários estão sobrecarregados, estão muito sobrecarregados, abrindo agência aos sábados para pagar o auxílio emergencial. Então, está assim. E a importância deles para nós é isso daí. Era um financiamento habitacional com taxa diferenciada. Antigamente, era só a Caixa que tinha poupança. Falava em poupança, onde você quer poupar? Na Caixa, né? Banco do Brasil também é muito importante. Embora os outros bancos privados também têm sua colaboração nessa parte também. Uma outra atuação muito forte da Caixa agora também é com o FGTS, né? O emergencial, que é um outro apoio muito importante aos trabalhadores, né? Exatamente. O auxílio do Fundo de Garantia agora que o pessoal está sacando lá, tem direito a sacar, isso daí vai ajudar muito na economia também. Está ajudando as pessoas, principalmente as pessoas que estão trabalhando, que teve seus salários um pouco reduzidos, que existe ainda. É que eu volto a dizer, o nosso ramo financeiro nosso, os bancários, não teve nenhuma perda, não teve redução de salário. Uma conquista, né? Isso é uma conquista enorme diante da situação que o país vem vivendo, diante dessa pandemia. Bom, nós vamos aqui fazer uma pausa no bate-papo, vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Então, saia daí. Mas, continuando então o nosso bate-papo aqui sobre o setor financeiro, você tem 23 anos na área, né? Como bancário aí. Então, eu gostaria de te perguntar sobre um debate que todo mundo faz, né? Ah, por que não se imprime mais dinheiro em momentos principalmente de crise e agora como estamos vendo na pandemia, né? Você poderia detalhar um pouco mais para a gente como funciona essa questão da impressão de dinheiro? Essa impressão de dinheiro é soltada pelo Banco Central, que na qual no dia 2 de setembro lançou-se a nota de 200 reais, que tem o símbolo do lobo guará. Isso daí, a gente, algumas pessoas, o comentário do entesouramento do Banco Central diz que é para reduzir a quantidade de notas no mercado. Porque hoje você pega uma nota de 200 reais e você pegar 20 notas de 10 reais, quer dizer, o montante, a aglomeração dele é maior. Então, foi com isso daí a intenção dele de soltar essa nota. Mas tem inflação também envolvida nisso, né? Tem inflação também envolvida nisso. Provocado aí por esse novo momento aí da economia, né? É, devido à pandemia, né? Nós temos muitos alunos aqui da Fundação Educacional que pensam em seguir a carreira bancária. Qual o caminho das pedras para quem deseja ingressar nessa área? É, hoje o caminho das pedras é o seguinte, banco privado. Banco privado hoje, para você ingressar numa carreira, você tem que ter, no mínimo, seu curso superior, seja aí na área de economia, ciências contábeis, administração. Embora antes, lá atrás, tinha isso daí. Agora, os bancos públicos, Caixa Federal e Banco do Brasil, é através de concurso. E hoje, fora isso aí, você tem que ter uma qualificação, que se chama CPA 10, no mínimo, a CPA 10. É uma qualificação para você atuar na área financeira. São cursos de especialização? Como se fosse um MBA? Isso, são cursos de especialização que são feitos, que você tira um certificado. Ela tem a validade por quatro anos. Quem estiver nos assistindo, aonde a pessoa teria acesso a esses cursos? Esses cursos têm acesso pela internet mesmo. Você coloca lá, CPA 10, você busca o conteúdo e depois você vai prestar uma prova. São escolas privadas que oferecem? Sim, são particulares. Ô, Márcio, já são mais de 20 anos aí nessa carreira bancária. Você passou por muitos momentos na sua profissão. E hoje, assim, quais são os maiores desafios de quem pretende entrar também e seguir nessa carreira? É, vários desafios, né? Porque antigamente você adentrava no banco e falava, nossa, mil e uma maravilha. Hoje não, hoje você tem que fazer de tudo dentro do banco. Hoje você é consultor, hoje você se torna até um psicólogo do próprio cliente. Tem vezes que o cliente chega na tua agência, meio apavorado, não sei o quê, e você acalma ele. Então, eu falo assim, as mudanças estão aí para tudo. E prova disso são o sistema nosso digital, né? A gente percebe isso, né? Há muita digitalização por um lado, mas por outro lado também uma busca de humanização pelos bancos. Essa é uma nova realidade que esses profissionais vão encontrar. Exatamente. E vão encontrar nessa parte aí sim, porque a humanização é querida por todos, né? Agora, a digitalização, você está ali falando com o celular na sua mão. Você não sabe, e se você fizer uma coisa errada ali, será que tem volta? Será que estorna? Será que não estorna? Então, é por aí. É uma profissão estressante, na sua opinião? Sim, muito estressante. Porque envolve muito, é mental, né? Você trabalha muito com a cabeça hoje. Quais são as principais características das pessoas que queiram se ingressar na área? O que elas devem ter? Quais são os principais talentos, na sua opinião? Olha, eu falo que, eu acho que o principal talento que a pessoa tem que ter, uma delas é a paciência. Paciência a pessoa tem que ter. Uma virtude, né? Uma virtude dela. Porque tem que lidar com muita gente, né? Lidar com muita gente. A gente lidar com o público não é fácil, entendeu? É difícil. Ô, Marcio, o que fez você há 23 anos decidir pela carreira bancária entre várias opções na área de administração? Foi uma opção que teve para mim na época, que eu adentrei ao banco em 97. É uma coisa que eu via com bons olhos, hoje vejo também com bons olhos, tá? Não é uma classe ruim para trabalhar, não é um serviço ruim. Porém, você tem que se dar o máximo. Todo quanto é serviço hoje que você trabalha, você tem que dar-se o máximo. Porque senão a tecnologia, as coisas, vai ficando para trás. Você vai ficando para trás e isso daí faz com que você fica fora do mercado. E você iniciou como caixa, foi crescendo na carreira, que é o que hoje o público que pretende trabalhar encontra esse caminho. Como que foi essa caminhada? Sim, hoje para você ingressar, você começa como caixa e assim tem suas escadas. E você vai subindo até chegar a um gerente. Tem amigos meus que hoje é regional, que começou lá embaixo como caixa. Isso é muito importante, porque você conhece todas as áreas do banco. O que você se lembra? Apesar de jovem, foram duas décadas aí, né? Que dentro de uma instituição bancária, eu imagino que seja bastante tempo, né? A questão de evolução, de mudança de processo. O que você lembra lá de 97, assim, quais foram as principais mudanças até agora? Volto a dizer de novo, a digitalização. Porque antigamente lá você ia passar um e-mail, não era e-mail, a gente no banco que eu trabalhava chamava memo. Você passava um memo, demorava um dia para a pessoa responder. Antes era a Telex, e hoje não, hoje o WhatsApp resolve tudo. Hoje você fala com o teu gerente na hora que você quer, 24 horas. Cartão de crédito nem pensar, né, na época. Cartão de crédito, não, na época tinha cartão de crédito também. Só que o pessoal usava mais cheque, na época. E hoje já o cheque já... O cheque hoje já não é tão utilizado. E você acha, inclusive, que esse aplicativo novo que deve lançar aí no mercado agora, ele vai acabar também com o cartão de crédito? O cartão de crédito não acabe porque ainda você... Esse lançamento desse sistema novo vai ser para pagamento imediato. E o cartão de crédito você pode fazer compras. Ah, parcelamentos. Isso, parcelamentos. Então você pode dividir. Então, por enquanto, não tem mudança nisso aí. Talvez acabe a cédula, então, o papel. Exatamente. Acabamos de lançar uma cédula aí, né, nova. E pode, ela pode vir extinguida, ser extinguida a qualquer momento. Como a nota de R$1 foi extinta. É, hoje em dia já é difícil a gente andar com dinheiro no bolso, né? Exatamente. A maioria é só cartão. Hoje a população inteira, a sociedade inteira é só cartão de crédito. E ainda você, depende do estabelecimento que você entra, a pessoa fala, é cartão de crédito. E também quem utiliza bastante cartão de crédito, né, Márcio, principalmente por causa da pandemia agora, está com um cartão, muitos por aproximação, né? Uma novidade também. Você aproxima da máquina, né? Não precisa nem digitar, tem um valor ali de segurança, né? Mas tranquilo, né? É, isso daí é a tecnologia de cada banco, entendeu? Cada banco tem uma implementação disso aí. Que nem tem algum banco que tem a pulseira. Eu tenho uma pulseira do meu banco. Que eu não preciso estar com o meu cartão físico. Ali o próprio chip que eu tenho na pulseira, chega numa máquina que tem a disponibilidade do Wi-Fi, ela digita o valor e eu só coloco a pulseira ali, automaticamente é aprovada a transação. Então, os avanços tecnológicos estão demais. E são muitas mudanças, né? Isso que a gente percebe mesmo como consumidores. Eu imagino que sejam necessários muitos cursos para reciclagem desses bancários, né? Sim, a reciclagem é tudo online também. Os cursos hoje são tudo online. Você faz dentro da sua própria agência. Você não precisa sair para fora. Você usa dentro da agência e faz todos os cursos ali. Márcio, voltando ainda para essa questão do mercado de trabalho. Como que está hoje? Ainda tem vagas? Como que está essa abertura dos bancos para receber novos profissionais? Olha, na verdade, a gente tem uma conscientização e a gente tem uma imagem que a gente vê dos bancos que está faltando profissional ali dentro, sim. Só que os bancos estão se reduzindo, cada vez mais reduzindo por causa da tecnologia. Mas a gente analisa ainda que precisa mais funcionário. Agora, em relação aos bancos privados, tem que se levar o currículo para a agência, para os gerentes. Agora, banco público é só através de concurso. Que é o Banco do Brasil e a Caixa Federal. Bom, para finalizar então o nosso bate-papo, você, Márcio, faz parte do Conselho de Curadores da Fundação e acompanhou aí todas as medidas adotadas pela instituição desde o início da pandemia. Eu queria a sua análise sobre essas medidas. Sim, devido à pandemia aí, a Unifev saiu na frente de todas as outras escolas, adotou a medida de, no começo, já dar férias para os professores e voltando às férias dos professores, junto com os alunos, criou-se as aulas remotas. Isso daí está dando muito certo. Eu gostaria de parabenizar também a coordenação de tudo isso daí. Foram medidas ágeis, né, Márcio? Foi. Medidas ágeis, pensativas e com um aproveito muito bom pela Unifev. Tá certo. Bom, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no programa coletivo da TV Unifev. Foi um prazer esse nosso bate-papo sobre o setor financeiro como um todo e o dia a dia aí dos bancários. Wender, também muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, e a você aí de casa que queira assistir aos programas anteriores gravados aqui pela TV Unifev, as entrevistas do programa coletivo, é só acessar o nosso YouTube. Estão lá todas as entrevistas feitas aqui com diversas lideranças e personalidades da cidade. Fica então o nosso convite. A gente agradece a sua companhia em mais um coletivo e voltamos na próxima semana. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.